Fala galera, rapidinho um recado aqui Eu comprei, eu bati aqui Eu comprei um mic novo, então Eu ainda não consegui ajustar O ganho certo, então no vídeo Vai ficar tipo Bem no fundo assim, é meio ruim Eu achei que tava bom Porque me falaram que tava bom, eu não escutei E como o vídeo foi gravado, vai ficar meio Ruizinho de assistir, mas o vídeo tá bacana Outra coisa, eu já tô jogando wingman Aí no CS com meu brother Caio Quem quiser jogar comigo, eu vou deixar o link Da minha Steam aqui na descrição, quem tem o CS Se nós gravar vídeo lá, se eu esquecer Alguém me ajuda, eu falo isso lá na metade do vídeo Mas é só pra lembrar aqui, o pessoal Então o link na descrição do meu perfil na Steam Adiciona lá, vamos jogar um wingman Assiste o vídeo aí agora galera, valeu Salve galera O caralho tá ruim de jogar, não, não tá tanto Vamos jogar aqui um wingman no CS Eu tô jogando pra caralho isso aqui, tô jogando com o meu parceiro Caio Fala aí mano E aí Nossa Vai dar uma dropadinha de FPS, vai ser bem suado Jogar isso aqui, mas vai dar Não dá nada Os caras vão ser nubes Tem quanto? Nossa, o cara lá não entrou ainda Ó galera, pra quem não conhece o Caio Caio é mito do joguinho O cara clica O cara clica pra caralho Não, vocês vão ver Caio, vocês vão ver Ô Caio, você manjou do meu nick, o que que significa? É o cavalo centauro É o cavalo, é a mistura do cavalo com centauro Nossa, aí, aí lagou meu jogo e eu não clico mesmo Como é que era, como é que era o, os japonês, vai Nada Aquele dia Tem como, tem como de noite Tem como, tem como de noite Tem como, tem gozo na cara, alguma coisa Tem gozo na cara Nem tô comprando arma aí Óbvio exóticos Cadê o cara lá, não vai conectar Cadê o humano, cara? Só porque eu começo a gravar vídeo Última partida demorou aí 5 segundos pra entrar o cara Pois é, aí eu falei, não, vamos, tamo jogando massa Vamos gravar, vamos gravar Nossa, nossa, nossa Nossa Que nojo, mano Pnei demais Pô, agora que eu percebi, véi Nessa parte aqui do Da nave mãe Tô só matando o bot Nessa parte aqui desse trem Aqui desse computador Tem uma xícarazinha azul, véi Nada a ver, cara Ó, cara, no aquecimento Já tá te chamando de hack Só eu não, eu vou fake Entrou? Não? Não, ainda não Tô louco Você só pá pra minhas frag Peguei, ah, pelo amor de Deus Eita Nossa Parecia aquela estoninha do Do Call of Duty Ah, rafica Nossa, eu jogava bem com aquilo aí Ó lá, mais uma Ai, morri Dano causado, 107 Apareceu Cadê teu irmão, irmão? Nossa, fui O cara me destruiu Ah, tô só clicando no bot Nossa Tô na desert Tô jogando só pistão Cara, o almeida aí não pode brincar aqui não O cara é bom O cara é massa A bala Nossa Tomando bala perdida Ó, tô só clicando no bot Eu mato Ai, que lindo isso aqui, o bot Faz parte Nossa, o almeida tá acabando E agora Eu deixo Eu deixo o vídeo continuar desse jeito Ou Gravo outro Se der partida Você corta isso Acho que deixa assim mesmo Isso é doido Isso é doido na cabeça Não tem essa de Fazer cortezinho na edição Não sou fero pra ficar fazendo essas merda Eu não tenho editor não Porque o babu é mais profissional, né? É, não Meu editor é a minha mão, cara Ô, louco Entrou? Nossa, morri Nossa, o botinho ora aqui O cara querendo desliga Carreta, hein Comprar mais CZ da DIVA aqui Porra, caralho 300 segundos Não vai dar match Não vai Agora eu vi a xicarazinha aqui Bem coisa de valve mesmo Ai, é só 60 Ah, Vivi Ô, louco O cara crava... Ah, para Vou comprar uma arma Trouxe sem arma até agora Não deu match É que bosta, hein, velho Caralho, que azar, mano Não usei em hike É o cara É pai Da curse Da curse Caralho, a guia 2 Olha lá Dá um joguinho Sei lá, vamos deixar isso aí Depois a coisa eu corto na edição Cadê, ó Cadê, ó O cara chorou O cara chorou Os cara tão na guia 2 Já chora Chama aí Acho que eu corto aí Na busca De cedo a gente não ficar falando muita merda Ai, ai Cara, a Galaxy S4 é um celular bacana, velho Eu já não sei, cara Ah, começou Você tem o J7, né Eu não, cara Eu tenho o OnePlus 5, caralho Respeita O que é isso? É aqui o chinês, né É aqui o chinês, fodidão Isso aí Isso aqui pariu, cara Bandido, caralho Está falsificado aí Não é falsificado, não, cara Só não é marca conhecida O louco OnePlus Você gasta E aí, ó Tem o problema A câmera frontal A câmera frontal Sei lá, cara Acho que é 16 Olha, cara Aí as câmeras de trás Uma é de 20 E até 19 Tem duas? Tem duas Pra quê? Pra ficar fazendo Pra ficar fazendo Aqueles efeitinhos De desfocar o fundo Igual Ah, entendi No No iPhone Entendi Aí se não tiveram A tecnologia do iPhone Improvisaram uma mais barata Ah, é É foda Olha, qualquer dia Nós temos que jogar Um mid, cara Falar pra você Que eu estou bom Nesses joguinhos de corrida Eu estou jogando Need for Speed Payback Minha troca de marcha Está parecendo o Brian O'Connor O louco, cara Eu jogar Nossa Tem muito tempo Que eu não jogo Um jogo de corrida Eu acho que eu joguei Eu joguei o Gran Turismo No Play 4 Isso aqui Tá, nossa Faz uma era E, cara Você tem o G27 Não tem? Tem, mas não roda No Play 4 Tem que ter um adaptador Ah, tá bom Aí eu fui ver Não, eu vou comprar o adaptador Não vou comprar o G29 Fui ver o adaptador 600 conto Caralho No PECC adaptador Vendo o G27 600 conto Compra o novo Você está querendo vender O G27 Você está querendo vender o G27 O G29 Antes eu tenho que ter um dinheiro Para comprar o outro Daí eu vou querer vender Esse aí sim Ah, então vai guardando Que eu vou querer comprar um rolante Opa Eu só não tenho a caixa dele A caixa não se consegue Não De boa Fiquei funcionando Coloca na caixa Coloca na caixa Cheia de vibrador Chegou aqui em casa É É É da sua irmã, né Ela é foda E essa match Porra nenhuma Nada, né Que eu botei Nucky É, né Tá só o Nucky Por isso Será que eu boto mais Ou não jogo uma Nucky Não, vou jogar uma Nucky Depois uma Diferente Uma Disnucky Disnucky Seu NetSuei é de De 20, né De upload Não, é 60 de upload Só que não pega Tipo, depende dos dias, né Cara Tipo, mas é 60 de up E 60 de down Que é fibra, né Fibra tudo é assim Mas Nossa, deve ser rápido demais Para eu passar as coisas Cara Lá no meu trabalho, mano Esses dois últimos vídeos Que eu upei Eu upei lá no serviço, né Cara Que eu tava assim Lá pra fazer Peguei o meu note E eu falei Cara, eu vou editar esses vídeos Que eu gravei Cara, upou em 5 minutos Caralho Sim, mano Tipo, eu botei o pá Tipo, eu botei o pá e esqueci Foi fazer outra coisa Lá no meu computador Quando eu fui ver Dois minutos restantes Tinha ido metade já E no 20 quanto giga? Ah, não dava giga Dava uns 200 mega Ah, bota fé Aí eu falei Vou então aproveitar Vou editar o do Metal Gear E vou jogar o pau do Metal Gear Também foi 5 minutos What's that? Metal Gear Só eu que no Joguinho Jogou antigo O Loco Metal Gear É massa, hein Cara Não sou da época, não Nasci uns aninhos depois Não, o Joguinho que eu curtia jogar Que meu irmão pegou essa época Do Playstation 1 E tal O que eu curtia jogar Era o Crash Bandicoot O Crash Bandicoot era bom, hein Tinha uma fase lá Que você entrava numa bola E ficava tipo Numa bola Acho que era no Bandicoot 3 É, isso que eu ia falar Esse é no 3 É muito da hora Ó, agora os caras Vai ser tão rápido Mas são time, hein Ó Rambi Os time que nós tá pegando Aqui nós tá tudo ganhando, hein Pois é, hein O último time que nós pegou Tomou um Solavanco Ah Ah, Capra da Douro Ui Ui Nossa Nossa Aí, esse nós vai tomar um Spankai Esse aqui nós tá fudido Ó, ó Esse cara deixa nem nós nascer Relaxa, sim Relaxa Nós tá de CT É favorável Uuuu Ai, aí falta o clique Ai, vai começar já Entrei no jogo aqui Entrei no jogo do aquecimento Bora, hein Bora, hein Bora Os caras Os caras Os caras são parceiros Responde chat Tá Os caras vão fazer o seguinte Ó, você quer que eu adivinha? Calma, eles vão mostrar Aquelas portinhas duplas lá A casa de baixo lá, beleza Eu só vou marcar aqui Esse de baixo, então É ali mesmo É ali mesmo É ali mesmo Será? Em cima Em cima Em cima Um foi Nossa Fé louco aí O outro vai estar na direita Eu escutei ele dando Tá subindo Tá subindo Tá subindo Vou dar a volta Abriu as portinhas Abriu as portinhas Em cima Em cima Tá, tá Eu tô atrás do bomb Só jogar a tira na cara Ele tá voltando pra essa porta de baixo Se tiver oportunidade eu passo piro nele Pode crer Eu tô marcando ali Tomou um tiro Tomou, tomou Ó esse pique aqui Tá dando a volta Pro outro lado Aí sim Ó, o headset tá em dia Aí eu te dei face Aí eu te dei face Saiu aí Ah, filho da puta Que caralho Fiquei prestando atenção também Cadê, ó Eu vou comprar um coquetel Modal Tove aqui E vou tacar lá naquelas portinhas Pode crer Eu vou fazer scout Travou Será que eu tenho dinheiro pra comprar lá também? Puxar ali embaixo Puxar ali embaixo AITA, caralho Os caras tão nervosos Olha, tem uma lagada aqui, monstro Pois é, pra mim tá assim Mas é porque eu tô gravando Nossa Nossa O cara chegou e falou Não, vou já Cresce, cara Fora rápido demais Putê agora Compra lá Eu vou comprar The Ugly Essa diga aí podia ser igual a diga do Call of Duty Que a gente fazia o glitch lá De colocar o tiro no scroll Não manda isso aí não Abre a portinha lá Ai, scout Nossa 333 de dano Eu tentei acertar ele Não fui Olha, olha Esse vai ser embaçado, hein Esse aí vai ser É Noob Z Sports Aí lá Vou até fazer um weck aqui Jogar com Verdade Pode querer Vou fazer a mesma coisa então Eu vou puxar aqueles vidros lá Vamos nós, então Vamos nós Vamos de mãozinha dada aí É básico de CS É pra aí pra mim Que eu tô de CS Pois é, eu tô de CS Também É lá, é lá no outro É lá no outro Ai, esses caras estão dentro do bom já Tá subindo, tá subindo aí Boa Pega a cara dele Pau no cu Quase hein Quase Ó, agora é a hora Só dei aquela bala bonita Agora a armada Nossa A armada aqui é sueca Caralho O Deus me abençoou Que nem Ruxando esse vidro Vai arruxar o vidro de novo Vou Ai, que mentira Oitenta e sete Boa O outro eu não sei Eu smokei ele lá do outro lado Eu smokei Vou o cu também Epinei Ai Que migué Filha da puta Nossa Tô opinando demais Esse cara Call me back is real Vamos lá Call me back is real Certeza Agora Agora o scout encaixa Agora eu tô sentindo Vou de famas Esse cara é bom hein Marcando a outra portinha ali Marcar Sei lá Onde Passou com a bunda na minha frente Ai tem um no vidro Caralho Já perdi minha vida Tem um suporte Ai Tomei tiro dele Os caras são São bom Caralho Esse cara tá em dia Tá no vidro Valeu Valeu Caralho Os caras não Os caras devem ter um 4x4 Caralho E nós joga em notebook O capeta Tipo isso Que que eu faço Meu irmão Que que eu compro Um só minha Abriu a porta Abriu e voltou pra cima Tomou uns tiros Tava na escadinha Bangou Vai ser aqui embaixo Aqui embaixo Boa Tô cego Comeu Comeu É isso É isso Agora é nossa Vai Só vamo Agora engrenou Aí tão fudido Acabei de perder uma fama Mas tá certo Aqui ó Pega isso aí Pega isso aí Isso aí na tua mão É Ó Vá lá Eu achei que fosse tudo Tá no vidro aí em cima Tá no vidro aí em cima E aí porra Ah GH 5 a 3 a vira Nois vira Ué Ué que tá quieto aí Caiu o net Caiu o discord do irmão Caiu o discord do irmão aí Cara Ufa Tá me escutando não? Tô escutando do discord não Não sei se dá pra escutar Como é que? Não Tô montindo a cabeça Aí ó É nóis Vai pra aqui agora Vai ter que lembrar de puxar Tô escutando do discord aqui Ah cê tá escutando? Beleza 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 Alô Tá estando? Agora sim Agora sim Aí ó Bug do discord aqui É Eu vou quebrar a portinha lá com a GL de novo E vou dar a volta lá pra direita Saca? Pra esquerda ali Nossa bangara Eu vou morrer Peguei um na fontezinha lá do vidro O outro eu não sei de onde está Vou juntar com você Cadê? Ah em cima em cima na passarela Eu tô bugado ainda Tá em cima aí Na esquerda Nossa Beisão feio mas foi Cara deve ter ficado em cara Ficou com 13 vidas Foi quase Foi quase Aí ó 5x5 porra Vamo porra Ah e nóis Você quer uma ump? Não não Dropa ump aí Pega a capa tu Vou quebrar o vidro aqui Já consegui primeiro aqui pra nóis Que agora entendei Pô então Não deu 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 Tava na ponte também Tá lá embaixo de nóis aqui ó Nesse bagulinho Eita Mão do veado Peraí Peraí Vai morrer Eu fui jogar Ele tá na direitinha Saca Naquelas caixas Que eu fiquei Eu acho Deixa eu marcar Se fizer Vamo dar a volta Cusão Cara Filha da puta Eu tirei mais de Tito Que do cara também Puta Que que eu faço Ah dá pra comprar Dá não Vou comprar galinho Comprei uma galinho nova Ganhei uma galinho nova E nem usei minha galinho nova Vou descer outro lado Ah vamo nós dois Bora Bora Eu vou Esmocar 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 Olha Olha Nós é louco Ai 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 Vai Eu tô no X pra cá Beleza Mano Mano Onde é que eu tô Tem um no vidro Um no vidro E um na Na ponte Puta Ai meu O choco tá lagando Ah não deu cara Lagou demais Esse freps comeu mesmo Esse freps tá lá no vidro É isso aqui Com nós Aí sim Opa Por que que o Revolve Coloca essa esquininha também É Mãe doido Ah não véi Essa rampinha é foda Olha a canequinha aqui Ai ai mano Me azorei Agora é tacar a bosta de Eagle Vamo lá então Vou comprar scout Compre lá Vou comprar Tá sem skin na minha Eagle Vendi pra comprar minha faca Tem bom Nice Nossa que bala Acho que comendo a Double Doors ali Vai ser Ele tá pro bom Ele tava Eu subi aqui no vidro Eu acho que ele tá escondido no bom Mano Faz certeza É ele tá Tá travando Acho que ele tá atrás desse bagulho azul Saca Parece que abriu a porta aí Tá ali mesmo Tá tá Ai miei Miei 43 Um tiro Aê Bora Não me perde isso aqui não Vamos embora Não Tentei fazer uma kill bonita ali pro vídeo Mas o cara é besta né Cadê eu posso trocar pra você Tamo aí Opa Daí É nóis É parceiro demais Pra duas bang Vou chegar quebrando essa porta aqui Já pra matar o cara Nice Nice Boa boa Tá na direita em cima Os pá tá no vidro Tá na pardinha Como eu posso Motovei o vidro Ó Plantar Como eu posso Ah que meado Ah que mentira Aê Não perde isso aqui não Caralho É um tiro de pistola Que explodiu a cabeça dele Toma aí Quer outra capa Não Não precisa Tem dinheiro Vou comprar na minha mesmo Mais umzinho pra pegar um match point Hein Opa Aí é nosso Vou com a minha esquerda aqui Vou contigo Vou contigo Nossa Deu bigode aqui Calma aí Volta Tô indo no shield aqui Porque se não as cara escuta Nossa que flash Acho que tem um naquela rampa Mancha 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 Ai Ai Jogo lagado Nossa tem um lá na ponta Esquerda Motovei O cara vai tá na direita aqui É Puta Vai Será que tá onde? Matei varado Ele bugou tudo Matei varado em ti Tá ligado? Ó Nossa Nossa Que bala Caralho Caralho Deu um flicaço nele Véi Crendo Ih ó Os caras já tão reclamando do time ali Ah não Acho que Sei lá Ué famoso Ué famoso Sei lá Nossa Eu tô com 4 barra 12 Ainda bem que eu tô um jango antigo Que vídeo vergonhoso Lagado Não é não Não é não Ai agora é sua Vai que agora é sua hora de brilhar Comeu embaixo Porta Acho que o outro comeu Carreca Nossa Que susto É o cadáver Do cara Ai 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 Freps Para Nacei por ali Então Caralho Freps É isso Que coisa Caralho É louco Aí sim Aí valeu Aí valeu Aí valeu Aí valeu Vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma Vamos ver se acha rápido Pode pôr em todos os mapas agora O que sai Saiu Aí eu ganhei uma Augie Para enfiar no cu Ganhei 3 centavos Obrigado Valve Obrigado Valve Por me dar 3 centavos Para enfiar na bunda É dinheiro né Eu já falei do meu nick né Do cavalo Olha lá Vou botar uma shortdush aqui Porque é para entrosar Pode crer Não Não sendo aquela merda Aquela lake lá Tá valendo Fazer o seguinte O pessoal aí Tá assistindo o vídeo Cara Larga a Steam Não adianta eu largar Eu tenho que colocar meu nick né Nick do perfil Na Steam Bota o O link É bota o link O link do perfil Eu vou largar aqui na Na descrição desse vídeo Então se eu esquecer Vocês me lembram no comentário É Daí nós joga uma Uma wingman aí Jogar com os inscritos Quem joga CS aí Quem puder me carregar Opa Calma aí Você tá louco irmão Tá doido Tá doido Aí jogar com os inscritos aí Quem puder Quem jogar bem aí Poder me carregar Vocês viram que o O pai aqui Joga mal pro caralho Joga não Joga não Tá aprendendo É muita experiência De Call of Duty Que tem pra passar É Ô louco Ô louco Você não me viu jogando DM DM é gasto né Cara Ficou acostumado A jogar TD Você podia jogar um dia aí Moçou muito Ô louco Você tem o MW3 Tenho Ô louco Tá MW3 na avenha Jogar com os gringos Os gringos são nudes pra caralho Você pode jogar lagado Pode jogar lagado Eu jogava naquele servidor pirata Ah tô ligado Um server que você não podia mirar calpe Mais de um segundo Que era só quickscope Nossa Sai pulando Nossa deu saudade Cheio de cheater Tô ligado Nossa deu saudade agora Eu tenho uns vídeos Se pau ainda tem uns vídeos Desse tipo de coisa aí Que eu postei nesse tipo de server Que era o Alter EW Net Cadê? Cadê? Vamos procurar ao vivo aqui no meu celular Enquanto busca partida aí Eu não quero cortar essas partes Porque nós fica falando Tá ligado? É Vou cortar não Não vou cortar não Mods viciado Ah pá Deu match É E tem que vir aqui em cima Não, não Não é aqui não Deixa eu vir e fazer assim Mods viciado A do Call of Duty E foi Nuck de novo E foi Nuck de novo Agora vai ter que ser Nuck Os caras curtem jogar isso aqui É incrível É Call of Duty Black Ops 2 Quatro anos atrás Cê é doido? Quanto vídeo Cara Tem Há uns 20 anos de canal Olha lá Black Ops 2 Com os inscritos Cinco anos atrás Vá Quem Quem tava nessa Quem tava nessa 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 Manda um xerequinha aí No No chat Xerequinha 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 Só quem tava na No Black Ops 2 Com mod Cinco anos atrás Que vai mandar o xerequinha Cara Vai jogar contra o MC Joãozinho Caralho Manja dos funk Eita porra Que triste O jogo explodiu aqui Poxa Eu também explodiu Bora faca então Bora faca Eu não matei ninguém Com essa faca ainda Cadê os doidos Olha Asolei Eu aqui Ele tá dando a volta Eu acho Boa Tem dentro do tutinho Tá chegando As costas dele Tá chegando Meliante Tá louco Poxa O cara deu um Hadouken Que jovador Oh cara Eu não consigo digitar GLHF Cadê hein Nice skins Bom jogo galera Ó os cara aí é mais de boa É Vou dar um pá de cri Já vou no avanço aqui na velocidade do movimentamento Portinho Portinho dupla Boa O outro vai dar uma volta no vidro Tá no vidro Ai Ai Meiei meio cara Nossa 15 Meiei igual um normal Ai Ô louco Até ela bugou tudo aqui O cara Ele deu Ele deu um mortalzinho pra trás Você viu Não não Aqui você deu um tear make no saco dele Com o THS Ué essa cara Comprar a scoutzinha do poder Agora sim Um de cada lado Quer ver quem segura Tô mirando na porta dupla LL hein Vamos ao tiro Porta dupla Recor Vidro lá tem Tomou outro tiro Ai ai Tô tomado Tô tomado Tô tomado Tô tomado Tô tomada Tô tomada Tô tomada Que mentirão Que mentirão Tá no vidro Último Tá miado Tô mirando o vidro Se abrir porta Mira a porta Mira a porta Tô mirando o vidro Tá no vidro Ai viado Também tava miado Tava miado Tá no vidro ainda Ah É isso É isso É isso Ai sim Só o tiro louco Ai A bagulha Tem que falar do canal Pra esses caras Ai depois Comprar scoutzinha De novo Ah é É verdade Eu comprei De novo Ai Eta Nossa senhora Comeu Não, comeu, comeu Arregaçou 92 Tô modando Tô modando Tô modando Aê Aí galera Quem quiser assistir Meu canal lá Youtube.com Caio Black Camera Eu posto vídeo De alta Porra nenhuma Mas uma vez Por ano Tô lá É nóis Quando não dá preguiça Quien Quien Abriu uma portinha Da esquerda Ali Miei um pouquinho Cara Eu acho que são os dois Cara Ó Um voltou pra escadinha Lá do vidro Miei 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 Voltaram Nice Nice Tira Tava na No vidro Aê Isso Bora porra Vou largar esse shot aqui não Fih Tá Tá Fiada Tá Fiada Tá Fiada 4 Tá Zero Aí Sim Ó Essa é a tela Que eu queria Essa é a Eu nem comprei nada Ó Vai tá no vidro Eu acho Vidro 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 Voltou Vem eles Boa Boa Tava no vidro Nossa Nem eu entendi como eu matei o cara Tá vidro Será que vai de novo? O cara perguntando 500 Tá em dia É os boludão né mano Os boludão Chefe Joga no fogo Ó o cara Ó o panse aí Nossa Foi lá no santo anóis Pode crer Pode crer Eu não sei se é De onde eres Eu não sei espanhol Argentina Ele é boludo Eu vou puxar umas farpas aqui Pelé Srei Boa Esquerda Esquerda Aqui no vidro Ó lá Ó lá Olha onde o cara Tá escondido Tá lá ainda Nossa Que aí pra caralho Ô louco Foi se trair aí ó Foi ofender o adversário É Nossa Puxar farpas É assunto de futebol E tal Essas coisas Águas passadas Falando em assunto de futebol Cara Futebol é um bagulho muito merda Aí tem um pessoal Que não vai gostar Tracendo o vídeo Mas por que isso Cara Eu fiquei tipo assim Lá na minha sala Ali embaixo Embaixo hein Lá na minha sala de aula Tem uns tanso lá Que fica o dia inteiro Falando de Goiás e Vila A gente tem uns rival Aqui do Goiano 90 na outra porta E é o dia inteiro Nessa merda Cara Os caras não fazem mais nada Aí eu vou ganhar esse round Pode ganhar Um tá meadão É uma bala Nossa Eu vou matar alguém Na faca Boa O outro tá vivo Vendo Caralho Tô chegando Minha mira Aí Pega a up do cara lá Boa lá Bonadinha tá em dia Quer a up? Não, não, não Aliás Joga aquela aí Não, não, não Joga aí Joga aí Faz tempo que a up não encaixa Tá louco Eu postei aquele ace De up lá Faz um tempo Mas nunca mais Joguei the up bem Os dois embaixo Os dois embaixo Boa, boa Ou até o vidro Vidro, vidro, vidro Nossa senhora É sua hora, hein Dá um no escopão Só pra ir pra garoto Aê Nem viu o que aconteceu Boa, boa Vou não chegar aqui De lei O boludo é parceiro aí Quem sós? Rola um pouco Dtr O esquema é outro Nossa 7x1 de cada dia Olha lá Vamos ganhar só 10 áudio Só 10 áudio Vamos lá Vamos lá Bora, bora Aqui o esquema é o seguinte Abre essa porta e regaça E vai Ai Matei e morri O outro atrás O outro atrás O outro atrás Atrás? Da onde será? Eu vi na escadinha ali Nossa gente Que que é isso? Caralho Caralho PRAWLY Foi PRAWLY Igual no começo do vídeo Agora eu tava no case mesmo Caralho MC Joãozinho A gente boa O cara é parceiro Funkei e parceiro Funkei e parceiro Aê Tem que deixar pra mim Aí foi faz trás Ó E aí gente O Poe ou nada? Nada Nada Também não tem aqui O cara mandou Blowjob ali Nossa Nojento Ai caralho Ó A guia 2 e a kakuzá Tá aumentando o nível Isso aí Isso aí Ou vai jogar mais? Lógico Ou vamos jogar mais Mas vamos jogar em off Que agora é o vídeo Vai ficar muito grande Vai ainda dar pro pai Valeu galera Quem assistiu o vídeo Tem aqui Muito obrigado Se inscrevam lá no canal Do Caio Maluco Quando posta vídeo Passa teu vídeo bom Falou Manda tchau aí É nóis Valeu Tamo de novo